Oi meninas e meninos, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de make, maquiagem usando apenas 5 produtinhos Os principais produtos que eu não vivo sem, tá? Então vamos lá Bom, então vamos lá, eu estou com o rosto todinho sem maquiagem, tá? Não reparem, por favor Então eu vou começar usando uma base, o meu primeiro produto, dos meus 5 produtinhos O primeiro vai ser a minha base, essa aqui é a minha base da Sephora Se forrar, como vocês preferirem, na cor Clear Light, tá? Essa é a minha cor Eu faço um tampizinho assim, pincel de base Tirar os cabelinhos e vamos para a base Passar em todo Gosto de dar uma uniformizada assim com as pontas dos dedos Depois eu vou estar passando o corretivo, eu vou estar usando esse daqui da Boticário Tá? É na cor 1 Se vocês vão conseguir ir, tá vendo? E ele é assim, bem pastosinho Ele vem com esse pincelzinho aqui Mas eu não uso, eu gosto de usar esse pincel aqui próprio mesmo de corretivo Não, não é? Eu vou passando aqui Vou uma uniformizada com os pontas dos dedos, dando batidinhas Gosto de passar o corretivo aqui no cantinho do nariz Esse regime aqui para dar uma dominada Vou abrir para o corretivo aqui no cantinho aqui da boca Agora vamos dar uma pintadinha aqui só na minha sobrancelha Vou dar uma nova sentadinha na sua sobrancelha Bom, agora vamos para a parte aqui do olho Não vou usar pó, tá? Pó para mim assim, não é uma coisa assim, indispensável Claro que eu sempre uso pó, mas como eu tive que escolher os principais mesmo Eu peguei uma base boa, uma base Se eu não vou usar pó, eu pego uma base assim Uma fixação um pouco melhor, uma duração melhor Uma cobertura boa Então, como eu não vou usar pó Eu peguei um bom corretivo e uma boa base E eu acho que esses dois juntos que eu usei vai funcionar bem Vai ficar bem assim, eu preciso ficar com calo de ator com esse tipo de maquiagem Então, eu vou usar essa sombra aqui Compacta Da Duda Molinos Que ela tem todos esses brilhos Olha que sombra linda, gente Olha Olha que sombra mais linda Antes de aplicar a sombra Eu vou aplicar o meu Curvex Porque isso aqui não conta como um produto Tá? Então eu vou Só dar uma Modelando os cílios Porque como eu não vou usar máscara de cílios Vocês vão ver o que eu vou fazer Pra dar um destaque Tá? Então eu peguei a minha sombrinha Da Duda Molinos Eu vou Começar aplicando ela Com um pincelzinho assim Chanfradinho Dando batidinhas E vou fazer uma linha aqui Embaixo Um pouco mais grossinho E aqui no cantinho Mais fininho Tá vendo? Mais grossinho E ficando mais fino Do outro lado a mesma coisa Aqui como se fosse um traço de De delineado mesmo Certo? Então ficou assim A gente vai pegar um pincelzinho Um pouco mais assim Fofinho Tá? Chanfradinho também E aí a gente vai Levar um pouco mais pra cima E dar uma esfumadinha Agora nós vamos Enfumar um pouco as bordas Com um pincel lápis Assim Tá vendo? Pincel lápis Vou pegar mais um pouquinho Dessa sombra preta Esfumar Esfumar As bordas Dessa sombra preta Um pouco mais Esfumadinho Aqui no côncavo Certo? Um Tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar Esse pincel aqui de novo Franchadinho É... Chonfradinho Assim durinho Vamos pegar novamente Essa sombra E vamos passar nos cílios Pra deixar ele bem pretinho Porque como eu não vou usar máscara De cílios Então eu acho legal A gente deve dar pelo menos aí uma Ou o que também pode estar fazendo Molhar um pouquinho O... Na água Molhar só um pouquinho A pontinha do pincel E colocar Na sombra Porque daí ele vai ficar ainda mais Mais marcadinho Vamos também fazer Essa sombra embaixo Como não Vamos usar o lápis Então com a sombra atrás A gente consegue fazer tudo, né? Vamos dar mais uma retocadinha No corretivo Mais uma retocadinha aqui Certo Pronto Tá, eu não vou fazer correções Porque senão vai ficar uma coisa assim, né? É muito produto E não é um intuito da maquiagem Então hoje eu vou estar usando Um... Um... Um blush Que é em mousse Da Maybelline Tá vendo que ele é em mousse? Muito legal esse blush, gente A cor dele Deixa eu ver se eu acho Que... Acho que é o número 50 Você tá vendo que tem um número aqui, ó? Eu acho que é 50 Olha Que bonitinho Se vocês quiserem um review Desse tipo de blush aqui É só me deixar aqui Abaixo Peguei um pouquinho assim Tá vendo que ele fica grudado no pincel? Ó Vamos primeiro dar batidinhas Tá vendo que ele fica bem sujinho Não se assustem? Não se assustem É assim mesmo Aí vamos tirar no papel um pouco Esse excesso que ficou Porque ele gruda mesmo E a gente vai esfumar Tá? Então vocês viram que esfumando bem Fica bem natural, ó Tá vendo? Fica um rosinha bem bonitinho Ele é um rosa, gente Misturado com... Ele é um rosinha assim Queimado, ó Vou passar aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Ele é bem parecido com a cor do meu esmalte Daí esfumando ele vai ficando, ó Tá vendo? E ele deixa também um iluminado muito bonito Muito blush Então o blush foi o nosso quarto produto Nosso quinto e último produtinho da nossa make de hoje É o batom E o batom que eu vou estar usando hoje É um batom assim que eu estou apaixonada É um batom que tem a pigmentação maravilhosa, tá? E eu super indico, super vale a pena Você estar investindo É da Boticário Da Make B Olha esse detalhe desse batom, gente Aqui, ó Olha esse strass Que coisa chique Muito chique essa embalagem Essa embalagem lembra um pouco a embalagem... Não sei se vocês concordam comigo, da MAC Olha essa cor Que cor linda Linda, né? Então eu vou montar o batom Pra finalizar essa make de cinco produtinhos Vamos ver se eu acho aqui o ponto, ó Perfeito papaya Espero que vocês tenham gostado Então nós utilizamos a base Sendo o primeiro produto O corretivo sendo o segundo produto A sombra preta que eu fiz um esfumado Eu delineei também Eu coloquei um pouco nos cílios, né? Pra dar aquele efeito pretinho Com o cor vex Na verdade eu acho que não conto com o produto Tá? É... O nosso batom Tá? Sendo o quarto produtinho E o blush Esse blush aqui Que é muito bom Tá? Da Maybelline Então O resultado final é esse Tá? Uma pele mais assim Eu diria que seria Uma pele mais pra noite Porque tem sombra preta com brilho Porque se vocês perceberem, ó Tem um... Uma cintilância nessa sombra Produtos pra mim Que fazem pra mim toda a diferença no dia a dia Eu tenho que ter esses produtos Que nem eu falei Eu não incluí o pó Porque Como eu usei uma base De boa... Muito boa cobertura De boa qualidade Ela fixa bem na pele Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida sobre os produtos Podem me deixar aqui abaixo Que eu vou responder com certeza Se vocês quiserem algum review também Algum desses produtos Também pode deixar aqui abaixo Tá bom? Então a make é essa Espero que vocês tenham curtido Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Então Beijinhos Clique em gostei Tá bom? Por favor Se inscreva no meu canal Se você ainda não se inscreveu Pra vocês ficarem ligados Nos próximos vídeos Então é isso Um beijão E até a próxima Bye, bye